Olá, hoje é dia de falarmos do mundo do direito, mundo das leis, mas essa lei sobre um novo prisma mais pertinho da gente, mais humana. E a minha convidada é uma pessoa muito responsável, determinada e amorosa. Natural de Novo Hamburgo, uma filha do seu Paulo e da dona Ruth, é uma advogada especialista em direito notarial e registral, mestre em direito, integrante do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, integrante do Instituto Brasileiro de Direito de Família. A esposa do Carlos Eduardo e mãe do Felipe da Maria Eugênia, presta assessoria empresarial e assessoria para pessoas físicas, especialmente nas áreas de família, imobiliário, sucessões e consumidor. Hoje teremos uma conversa de peso com Paola Ross Brown. Seja muito bem-vinda, grande prazer poder falar contigo e falar de um assunto que também me é muito afeto, que é o direito, apesar da formação jurídica, eu deixo isso para as senhoras, doutoras e doutores, porque acho que tem que ter muita paixão por isso. Tem que gostar, realmente. E a Lidy, eu gosto muito do Consensual, tu vai falar muito sobre isso também, né? O Contencioso e a Lidy não é uma coisa que nem é muito cara, não. Eu acho que uma briga que se prolonga por anos, anos e anos, não sei se vale tão a pena assim, né? É, às vezes, às vezes não tem como fugir, né? Às vezes não tem como fugir, mas como é difícil as pessoas construírem uma unanimidade, né? É, tu sabes que a gente é conhecido pelos americanos como litigious society, que tudo acaba no judiciário no Brasil. Briga de trânsito, briga de vizinho, né? A gente consegue ser mais do que eles lá? Porque lá também é uma indústria do direito. É, a gente copia muito, né? E é até engraçado eles falarem isso da gente, né? Mas, assim, eles têm toda uma ideia de conciliação mais evoluída e de mediação, né? E arbitragem, assim, que fogem do judiciário, de negociação. Aqui a gente não consegue caminhar por quê nesse sentido? Agora, pela consciência mesmo. É, eu acho que esse novo Código de Processo Civil que foi lançado agora, lançado, foi, entrou em vigor em março de 2016, ele caminha pra combater isso. Então, todos os processos, eles têm que passar obrigatoriamente agora por mediação, quando são ações de família, né? Envolvendo interesses que não são disponíveis e conciliação quando são outros interesses patrimoniais. Antes de entrar no processo, antes do processo começar, justamente pra fazer esse filtro e estimular as pessoas a resolverem, né? Amigavelmente as coisas. Porque, às vezes, falta sentar e ter alguém que possibilite um acordo, né? É verdade. E, às vezes, falta alguém que diga, vem cá, vamos acertar aí. É, caminha um pouquinho aqui, caminha um pouquinho ali, né? Aproximar as contas, né? Doutora é filha de Novo Hamburgo, mora hoje em instância velha, o escritório é em instância velha também, na nossa instância aqui, na nossa Vale TV também. Mas, filha de Novo Hamburgo. Sim, nasci em Novo Hamburgo, morei aqui até 2012. E gosto muito da cidade. E te criou dentro desse meio, dentro do universo jurídico. Sim, não teria como ser diferente. Meu pai é advogado, meu padrasto é advogado, minha madrasta era advogada e minha tia era advogada. Então, né, eu... E quando a gente fala se criou é porque foi desde muito novinha mesmo. Sim. Desde... Imagina, eu com toda essa gente à minha volta e depois, logo com 14 anos, já quis trabalhar, né, no escritório e já comecei a me apaixonar, mesmo não estando diretamente ligada no direito, né, começando cedo, mas sempre ligada no que estava acontecendo, né, e interessada, assim. E por que foi escolher o direito processual, hein? Olha, o escritório do meu pai, que foi onde eu comecei a trabalhar, tem uma tradição de processo. De todos gostarem de processo, estudarem processo. E teve uma advogada que trabalhou lá, com quem eu trabalhei muito proximamente, que é a doutora Jaqueline Melk, que agora está morando em Porto Alegre, depois foi minha orientadora no TCC e até no mestrado participou da minha banca também, que ela sempre atuou na área de processo e eu aprendi a me apaixonar por processo. Eu acho que saber processo é fundamental. É a base do direito? É, não é a base, mas como o processo é o veículo, se tu tens o conhecimento do processo, facilita muito tudo, né? Às vezes uma sacada processual salva uma situação, entende? E como tem advogado que não conhece processo? Tem. Mas, ok, que bom para aqueles que se dedicam a estudar. É, eu acho que processo, todo mundo tem que saber e estudar, né? Mas realmente... A faculdade, ela te deu tudo o que tu esperava? Ela prepara bons profissionais ou não adianta? É um dia a dia mesmo? É o dia a dia e é a pessoa também. Eu tive um problema na minha faculdade, assim, porque a minha mãe faleceu. Toda faculdade, um período da faculdade ela estava com câncer, daí depois ela faleceu, era muito nova, imagina, 17 anos. Então, eu passei a faculdade, assim, num momento difícil da minha vida, né? Então... Algumas vezes mais dentro, outras mais orbitando em torno do... Mas daí, quando eu estava me formando, eu já estava um pouco melhor e daí sim eu, sabe, eu consegui me... Mas você estava trabalhando na área também? Sim, sempre trabalhando e estudando, mas assim, a faculdade poderia ter me dado mais se meu estado emocional fosse melhor naquela época, entende? Mas depois é estudar e é da pessoa. Eu acho que quem estuda, quem é de estudar, quem gosta, faz toda a diferença. Perfeito. Porque a gente precisa no direito, né? Estudar. Muito. Sempre? Sempre. Por que muda tanto esse negócio o tempo todo, hein? É uma loucura mesmo, né? É muita mudança legislativa. Por que a gente tem que normatizar tudo em primeiro lugar, né? Essas coisas deixam qualquer advogado... Bom, imagina os contadores, né? De orelha em pé, de cabelo em pé, de tudo em pé, de tudo em pé. Mas assim, o direito não é só questão de mudar as leis, né? A sociedade evolui muito rápido, criando situações, às vezes, que não tem regulação para aquilo e então criam-se teorias e doutrinas, que a gente chama, né? Então escrevem-se livros a partir de um caso lá que surgiu, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, ó, quando começou a questão da pensão do NSS para uma pessoa que continuava casada quando faleceu, mas na verdade já vivia com outra pessoa, né? Porque não se aceitava, então, a concubina um tempo atrás, né? Então não se discutia. Depois que a evolução da sociedade se verificou, não, aquela mulher que estava vivendo com ele mesmo, quando ele morreu já estava separado de fato, enfim, então aquelas decisões de dividir a pensão entre a mulher que estava na certidão de casamento e a convivente. Então a sociedade vai trazendo, né? Para o direito. A sociedade ensina o direito. É, vai mudando, daí surge um... Porque o legislativo definitivamente não acompanha na mesma velocidade. Não acompanha, antigamente se acompanhava, antigamente a gente podia, o legislador, prever situações genéricas e abstratas. O judiciário tenha mais dificuldade ainda? De quê? Ou ele acaba legislando muitas coisas? Não, ele acaba tendo que regular as situações quando não... a míngua da lei, né? Quando não tem lei, tem uma situação e daí a partir dali surgem as regulações posteriores, né? Muito bem, muito bem. Mas é isso. Adorei ver a tua revista. Novembro de 2016, capa da revista Expansão. Com todo respeito, doutor, uma bela capa. Muito obrigada. Mas, sobretudo, o conteúdo é o que mais nos atrai. A gente precisa pensar que, dentro da importância do processo, a discussão e esse novo paradigma que o novo Código de Processo Civil veio trazer. Isso. E esse é o objeto do teu livro, né? Isso. Que chama? As principais tutelas sumárias à luz do novo Código de Processo Civil. Isso é juridiquês, doutora. Juridiquês total. Explica. Agora traduz isso para nós, por favor. Bom, o livro, ele aborda, no primeiro capítulo, da onde surgiu o paradigma da ordinariedade, que é uma ideia de que era muito forte no sistema processual anterior, de que somente se poderia chegar numa decisão adequada depois de um processo longo, com amplas provas, amplos debates. Então, no final, lá seria a decisão correta. E como nós falamos antes, a sociedade hoje é diferente, muda muito ligeiro, todas as situações se modificam e o judiciário, muitas vezes, tem que regular rapidamente uma situação. Mais decisão e menos julgamento. Para depois discutir o processo e vir a confirmar ou não. O que o meu livro faz? No primeiro capítulo, então, ele investiga as origens históricas da ordinariedade, quando ele se tornou um paradigma lá na modernidade e como isso influenciou o nosso processo, que foi... essa influência veio recepcionada pelo direito português, né? Que nos influenciou pelo... por termos colônia de Portugal, então... Então, influenciou esse diploma de processo de 73 e muito fortemente. Ficou isso muito fortemente marcado na mentalidade dos operadores do direito em geral, né? E isso acabou, às vezes, mesmo se fazendo reformas para modernizar o sistema, esse apego a esse paradigma se verificava na prática em situações cotidianas de processo, de fórum, né? De não poder se dar decisões baseadas apenas em verossimilhança, sabe? Em indícios. E o... O fumo boniúris... É, tá bem, hein, Rodrigo? Fumo boniúris, a fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito. Que é uma coisa que a gente fica imaginando lá uma decisão papal, lá, ó, saiu o novo papo, assim. É, é bem isso, né? É uma fumacinha mais ou menos assim. É aquele processo que... Na verdade, é alguma coisa que tá fedendo lá dentro, doutora. É, exatamente. Tu pega o processo e tu tem que ver o que tu tem ali de prova, às vezes, é pouquíssimo e tem que dizer, não, eu entendo que tem verossimilhança aqui para dar essa decisão que a pessoa precisa urgente ou, né, no início do processo. Como é que esse negócio da tutela antecipada? Porque a gente tinha a cautelar, né? Para tudo, é isso? É, a cautelar. No início, quando... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo? Pode ser. Hoje, numa conversa de peso com a doutora Paola Roas Brown.